Olá pessoal, tudo bem com vocês? E ainda a continuação do vídeo que eu fiz a maquiagem inspirada na cantora estilosa, a atriz Anaí, estilista também, então, inspirada nela, a gente vai mostrar pra vocês também que eu vou fazer um rápido, um piteado super prático e legal pra você fazer no dia a dia quando você quiser sair da faculdade, escola, quem estuda, que vai algum lazer em família ou em casa fazer com essa maquiagem que eu fiz, então, essa maquiagem que vocês estão bem assim também pra cobrinar e tal e eu vou mostrar pra vocês um piteado super legal que eu vi da influência e eu vou tentar fazer em mim agora, tá? e eu vou precisar do que, gente? Ó, tá aqui já, as liguinhas, ó, liguinhas, tá? né? as liguinhas que a gente, o cabelo, então, já tô com aqui, ó, com a franja dividida, tá? aí a gente vai fazer o que? Dividir aqui uns cabelos na frente, vocês já vão ver como é que eu vou fazer, ok? e vamos lá deixar de enrolação, né? Já com a franja prendida e com a ajuda de um pente, tá? um pente fininho assim, ó, um cabo fino, né? com os dentinhos fininhos, né? Aqueles pente finos, né? aproveitando, gente, o meu curso que eu fiz, né? com o pente de cabelo, não te torna rica, tá? aqui o meu pentezinho, eu não podia deixar de fora e vamos lá tá aqui, né? Já vesti os cabelos, tá? e agora, ó, separa uma mecha assim, fininha gente, tô ligando meu microfone, tá? aí, gente, pegando aqui a liguinha aí com a liguinha, ó, com a liguinha, você vai amarrar aqui dá uma amarradora assim, né? amarrada e aí, prendida vamos prender a outra parte, gente vamos prender aqui na parte vamos assim e assim, gente aí, assim, né? a gente tá igual ao outro tá a outra com a outra liguinha, né? a gente tá aqui, gente aí a gente vai prender também e aí, gente vou chupar com a outra de cabelo aqui mecha de cabelo aí você faz assim, a mano também igual que você fez com a primeira isso, né? olha aqui, gente gente, ficou ainda corajinho aqui, mas gente, vou botar lá porque isso aqui é já feito, tá bom? aí eu mostro a ideia que tem que fazer tá, ó tá, aí, gente voltei, ó dividir, tá? esse aqui separado igual a esse aí o que a gente vai fazer? vamos pegar aqui vamos pegar aqui outra mecha, tá? outra mecha aqui dividir aqui direita, gente vou separar outra mechazinha e vai prender a mesma coisa, ó prende aqui e prende aqui atrás também a gente vai unir essa da frente com a de trás, ok, gente? aí eu vou até vocês ver no final, vocês verem unindo a da frente com a de trás, ok? então, gente já voltei, ó a de trás já feita, ok? e vamos unir essa de trás com a da frente que eu disse que é unir a frente com a de trás, né, gente? então, o que a gente vai fazer? que a gente vai dividir ó, pega essa da frente que foi feita primeiro unindo com a de trás, ok? e aqui, novamente, aqui a lindinha gente, isso aqui lindinha também é um pouco meio ruim mas se você fazer com o jeito você consegue aí você une, ó pronto fica lindo, fica, gente eu achei muito lindo mesmo é é Michelle Almendra é top demais ela, viu? eu vejo esquiteado há um mês esquitear ela fazendo tá top demais aí, gente vai unir também essa da frente com a de trás, ó aquela lá de trás, gente, ó top, né, gente? ó, aí, gente fica super lindo, não fica? agora, gente vou pegar aqui só o esprevente fazendo finalização assim, ó mas quando eu pentei antes, tá eu passei o spray fixador de cabelo, tá meshas e vou passar novamente pra dar um um baixar o face, né? que é melhor vou ter, gente com o spray ó da clays clary lisa hair spray vamos lá fazer assim vou ter que se né agora eu vou também botar aqui um pouquinho olha passar aqui passão e aí fica assim a gente ficou super legal olha só como ficou muito lindo o nosso feteado você pode sair pra escola faculdade pra lazer tá e agora eu vou soltar essa franja pra finalizar o nosso penteado assim fica tudo linda, gente e é isso, gente espero que vocês tenham gostado pra ajudar você beijo fiquem com Deus tchau, tchau até o próximo vídeo beijo, gente fiquem com Deus tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau